Música Olá, meu adeiro de dança, até a gente vai fazer uma aula de salsa Fazendo a teoria de fotografia e salsa, o gato do dama A primeira coisa que a gente vai fazer aqui na base é para o gino da dama Solta o outro lado de mão Um, dois, três, cinco, 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 sete, o gino da dama Troca a mão, faz o gino da dama e volta para a base Como é que faz isso? O gino da dama a gente já aprendeu, a gente faz a abertura Um, dois, três, aqui, cinco, seis, sete Quando a gente fizer um dois, a gente vai subir a mão Um, dois, três, então eu vou subir e girar a dama trocando Cinco, seis, sete Troquei de mão, eu vou ter que dar de costas para ela e eu faço Um, dois, três, cinco, seis, sete E daqui, certo Voltando Trabalho de novo Três, cinco, seis, sete Um, dois, três Cinco, seis, sete Um, dois, três, sete Um, dois, três, cinco, seis, sete Ok? Mais um movimento de salsa Agora, vamos agora para deslocamento Um, dois, três, cinco, seis, sete Um, dois, três, 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 cinco, seis, sete Um, dois, três, cinco, seis, sete Um, dois, três Cinco, seis, sete Um, dois, três Cinco, seis, sete Cinco, seis, sete Um, dois, três Um, dois, três Cinco, seis, sete Isso é um tempo para qualquer versão Ou sim, trabalhe na pontagem E saia esse passo Esse passo 7, 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Ok? Mais um movimento de salsa A gente vai fazer base E da base 2, 3, 5, 6, 7 Fazer a abertura E esse giro aqui A gente vai fazer aqui para trás Um pouquinho diferente Tem pouca coisa De novo, como é que faz isso? Já vai abrir fazendo 1, 2, 3 E na dama 1, 2, 3 Para facilitar para ela Terminar esse giro em vertigo 1, 2, 7 2, 3, 5, 6, 7 3, 4, 7 5, 6, 7 Ok? Mais um movimento De salsa E a gente vai fazer agora 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 E vai fazer o mesmo padrão Com o giro no trabalho De novo 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6 Até aqui a gente acabou Então, agora Comece o giro no trabalho Trazendo A mão da dama Na boca dele Para depois sair De novo 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 5, 6, 8 Ok? 1, 2, 3 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 1, 2, 3 7, 8